Fala galera do nosso canal, hoje a gente está passando por mais um etapa, hoje dia 29 de junho é a data da divulgação das duplicidades de filiação por meio do relatório extraído no sistema publicado na internet das relações oficiais filiados. Então agora, não sei se vocês sabem na lista especial, na relação especial pode ser que sim, que aconteça duplicidade de filiação e hoje foi feita essa divulgação, então a obrigação do servidor é verificar o relatório filia se houver, fazer a atuação dessa duplicidade no PJE, certo? Onde que faz, sério? Vamos lá você vai entrar aqui no Odin, tá? No filia, eu já entrei para adiantar o vídeo, o pessoal está reclamando que os vídeos estão um pouco longos, vou fazer esse mais curto e você vai vir aqui, ó filiação, relatórios, subjúdice. Sério, eu preciso marcar tudo? Não, eu não marco nada, porque aqui, ó está pegando todas as cidades da zona, mas se você quiser ir por cidade, por cidade, você pode também mas só aqui já vai gerar. Vamos ver se deu? Opa! Na relação especial, não deu duplicidade no filia. Outra coisa importante que o servidor tem que verificar no sistema filia é a questão das relações especiais se elas foram atendidas ou não pelo TSE. Onde que você vai olhar isso? Você vai clicar aqui em relatórios filiação, autorização de processamento e aí vai ter todos esses filtros. Precisa digitar alguma coisa? Precisa. Você está vendo que tem um asterisco aqui? Pelo menos a cidade você tem que digitar. No caso aqui, a gente vai pegar a cidade de São Miguel do Passa 4, que teve relação especial, pedido de relação especial. clica em consultar. O sistema, às vezes, dá impressão, gente, que não processou, está vendo? É porque, olha aqui, vocês têm que prestar atenção na barra de rolagem. Então, tem que rolar a barra e está aqui, ó. Em São Miguel do Passa 4, teve um pedido de relação especial. Eu enviei dia 8 do 6. Ela foi atendida, tá? Se você for um pouco mais com o Caxias, igual eu, você vai pegar o eleitor que fez pedido de lista especial e também consultar aqui, ó, no registro. Você vai pegar o processo dele no PJE, tá? Digitar o número do título de eleitor e o município dele e consultar aqui, ó, para saber se ele está na relação oficial. Beleza? O sistema filia, no período de relação oficial, ele teve um pouco de inconsistência. Então, se você quiser deixar para consultar isso aí daqui 3, 4 dias, talvez seja até melhor, tá? Porque, infelizmente, nesse ano o sistema deu um pouquinho de consistência, mas foram corrigidos rapidamente. De 2 a 2, 3, 4 dias, o TSE já corrigiu essas inconsistências no relatório, tá? Porque, às vezes, teve relação especial e aquele determinado eleitor não entrou. Eu acho que não é motivo para aguardar. Beleza? Espero ter ajudado vocês, mostrado como vocês, em resumo, né, como vocês, que hoje foi o dia que foram identificadas as duplicidades da relação oficial, como consultar o relatório de subjúdice, se existe eleitor com duplicidade, e depois consultar se a relação especial autorizada pelo juiz e encaminhada pelo relatório foi ou não atendida. Beleza? Um abraço a todos vocês. Não se esqueçam de dar o like, tá? Que o like é importantíssimo para que o nosso vídeo, ele cresça no YouTube.